Olá a todos que nos acompanham no canal Meteorologista Peter Shoy, na página Peter e Coutinho. Mais uma vez peço a vocês aí que se inscrevam no meu canal, se inscrevam no canal Peter e Coutinho, dê aquele like e compartilhem com seus amigos, comentem, que a gente, dentro do possível, a gente responde. Pessoal, nós vamos seguindo com uma semana típica de outono. Tivemos pouca chuva registrada nesse fim de semana aqui em Santa Catarina, principalmente no oeste até a serra, mas poucos milímetros, como já previsto, e uma queda bem brusca na temperatura. Hoje nós vamos seguindo com um tempo firme em praticamente todas as regiões do sul do Brasil, por conta da atuação de uma massa de ar seco e frio, ou seja, um sistema de alta pressão, que está bloqueando a formação de nuvens carregadas, sol e tempo bom, temperaturas próximas aí dos seus 18, 20 graus entre os setores do oeste, meio-oeste e na serra uns 16 a 17. Nas áreas aqui do litoral, 25, 24, na região aqui de Criciúma, Floripa e Jaraguá do Sul também, dentro desse patamar, uns 24, 25 graus com sol predominado. Alguns intervalos de muitas nuvens ocorrem aqui no litoral norte, a região da Grande Curitiba também, e essas áreas em tons de branco aqui seriam mais nevoeiros, alguns pontos aí com neblina mais densa, que aos poucos vai se deteriorando à medida que a temperatura vai subindo e vai se diferenciando do ponto de Orvalho. Nas áreas aqui do Rio Grande do Sul, as regiões aqui de Santa Maria, região da Grande Porto Alegre, também aos poucos esses nevoeiros vão se desmanchando. A tendência é que nós tenhamos uma queda bem acentuada da temperatura durante essa noite e vai fazer frio. Eu acredito que as mínimas vão ficar dentro aí, toda essa região aqui, mais uma vez, toda essa região aqui do oeste, meio-oeste, sudoeste do Paraná, região aqui mais ao norte, principalmente essas áreas aqui do oeste ao Rio Grande do Sul, toda a parte oeste, incluindo aqui até a região aqui mais ou menos de Bagé, pegando ali o sul de Pelotas, a gente vai seguindo com temperaturas mínimas um pouco menores. Quais que são esse patamar aí de temperaturas mínimas? Vai ficar entre seus 2 a 5 graus nas baixadas e vales, principalmente do interior, que é onde a região é mais aberta, tem mais escoamento de ar frio, ele é mais denso, então ele vai escoando sempre para as baixadas e vales. O interior tem mais mato, o interior é mais aberto, então o frio sempre vai ser um pouco mais presente. E é válido ressaltar que essa temperatura de 2 a 5 graus pode pontualmente trazer a formação de alguma geada fraca e isolada, muito pontual. Na cidade até também pode ter, mas é bem isolada em alguns bairros que costumam ter a formação de geada. E as temperaturas seguem um pouco mais elevadas nas áreas altas, nos topos, entre seus 7 a 9 graus. Nesse amanhecer de terça e no amanhecer da quarta. Esse padrão de temperatura para essas áreas que eu apontei agora. Nas áreas da serra catarinense, as mínimas vão variar entre 0 a 4 graus. E é válido ressaltar que no topo da serra, lá em Urupema, São Joaquim, Bom Jardim, Urubici, Painel, principalmente no interior, onde as temperaturas são menores ainda, pode chegar até 3 graus abaixo de zero, com formação de geada. Nas outras regiões do litoral sul, mínimas entre 8 a 10 graus. E entre a Grande Foranópolis ao norte do estado, vai ficar entre seus 12, 13 graus, mais ou menos dentro desse patamar. No Vale do Itajaí para o Alto Norte, vai ficar entre seus 10 a 12 graus, mais ou menos perante esses valores numéricos. E no sudoeste do Paraná também vai ficar mais ou menos dentro desse patamar, entre seus 3, 5 graus nas baixadas e uns 7, 9 graus nas áreas de topo, com geada bem fraquinha e isolada. E nas outras regiões, temperaturas próximas dos seus 5, 8 graus. Nas regiões do Campos de Palmas, a região de Ponto Serrado, Irani, Faxinal dos Guetos, pode ter temperaturas próximas de 0 graus com geada. E a tendência é que as máximas não subam tanto, entre seus 18, 20 graus, nas áreas mais do oeste. Oeste, né? E nas áreas do litoral, entre 24 e 25 graus. Então eu fiz a previsão tanto para a terça quanto para a quarta, geada isolada, sol e tempo bom, formação de nevoeiros e temperaturas que permanecem mais amenas a agradáveis durante o período da tarde. Então o frio está presente para quem gosta de fogão a lenha, para quem gosta de tomar um chimarrão de manhã cedo, um chazinho, um cafezinho. Então vai ficar bem aproveitável nesses próximos dias. E é válido ressaltar que essa massa de ar seca, ela começa a perder suas características a partir da quinta e sexta. Na quinta ainda é frio, mas já não é mais tanto quanto a terça e a quarta. Não é mais tanto. As temperaturas vão subindo um pouco mais, já não é tão frio. E a tarde já esquenta um pouco mais. Na sexta já é friozinho de manhã, mais ou menos parecido com hoje, uns 10 a 13 graus na maioria das cidades. E uns 25, 26 durante o período da tarde. E no fim de semana volta a esquentar em todas as regiões com sol e tempo mais firme. Eu trago mais detalhes para vocês ao longo dessa quarta-feira. A quarta-feira é o outro vídeo que eu vou estar fazendo aqui no canal e o outro que vai ser na sexta-feira. Amanhã vai ser o Coutinho que faz no canal Peter e Coutinho. Então não se esqueçam de se inscrever, dê aquele like, divulguem para seus amigos, que isso ajuda a fortalecer o canal. Dentro do possível, se caso eu tiver registrado aqui uma geada aqui no interior, eu faço um videozinho e eu mando para vocês. E se tiver alguma foto aqui de Chapecó também, aí eu trago também os detalhes, aí eu trago, coloco as fotos aí. E também vou publicar no Facebook e nas mídias sociais. Meteorologista Peter Schoi com a previsão do tempo.